A jovem Amanda foi morta a tiros na frente das filhas de 5 e 3 anos de idade. Os nossos repórteres contam. A mulher conhecida como Barbie na internet era seguida no Instagram por mais de 8 mil pessoas. De acordo com a polícia, o nome de batismo da jovem que chamava a atenção pela beleza era Amanda Letícia Dias Cardoso da Silva, de 25 anos. Ela foi morta com disparos de arma de fogo na frente das filhas. Crianças de aparentemente 3 e 5 anos. Conseguiu levantar aqui pela dinâmica do crime foi que a vítima estava com as duas filhas, duas crianças. Quando o autor chegou, trocou um rápido diálogo, conversaram rapidamente e o autor, de uma curta distância, efetuou os disparos. Foram encontradas 13 perfurações na vítima, todas provavelmente de calibre .40. Essa câmera de segurança pode ter registrado o momento que Amanda teve a vida tirada de forma fria e calculista. A gente não sabe se o autor tinha algum tipo de relacionamento íntimo e afetivo com a vítima ou se foi alguma discussão, foi algum acerto de contas. A morte de Amanda acabou atraindo a atenção de muitos curiosos. Mas aqui, ninguém quis comentar sobre o assunto. A família da Barbie não quis gravar entrevista. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. A gente não pode descartar nenhuma linha de investigação. Todas são analisadas pela equipe, tanto da Força-Tarefa de Homicídios como da 9ª Delegacia de Homicídios, que vai dar continuidade a essas investigações.